A CIDADE NO BRASIL E se alguém tenta derrubar, a gente solta a bola. E a mulher não entende que a gente está tudo rápido. Aí a mulher levanta, sacode a poeira e ainda usa os produtos da Bombril para deixar tudo brilhado de novo. Quando é assim, brilha por todos os lados. É por isso que eu digo, toda brasileira é uma brilha. Um Bombril, esse produto brilha para toda mulher. De novo aqui bagunçando cara, de novo aqui bagunçando cara. Vaza, 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 vaza para atrapalhar meus voos, vaza. Pera aí, que esse cara vai voar no outro lugar, pera aí. Não, chicote, come, se eu debaixo de você. 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 Não, chicote, inscreva-se. O que é isso? 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 O que é isso?